Padre Oliveira, sinal revelado e explicado, ligação direta com o aviso. Inicialmente, segue a explicação do interlocutor Lucas Gelage, que é a pessoa oficial ou autorizada pelo Padre Oliveira para divulgar suas visões místicas, locuções interiores, mensagens e revelações. E após, segue minha análise em vista do que foi revelado, neste sinal de Nossa Senhora para este ungido sacerdote brasileiro. Segue o relato de Lucas Gelage. Conforme publiquei anteriormente, o Padre Oliveira recebeu, no último dia 12 de março de 2023, uma locução interior do seu Anjo da Guarda, na qual foi-lhe anunciado que receberia mais três revelações até o fim do ano. A primeira dessas três revelações ocorreu em 17 de junho, quando Nossa Senhora anunciou, para outubro de 2023, o início de um período da Grande Tribulação. Ela também disse que lhe daria um sinal no dia 13 do mês citado, outubro, como forma de confirmar um pedido particular do Padre. A segunda revelação ocorreu, conforme esperado, no dia 13 de outubro, quando o Padre Oliveira recebeu o sinal que lhe havia sido anunciado. Ele submeteu o caso ao seu diretor espiritual, que julgou que os detalhes deveriam ser mantidos em privado, por envolver em assuntos particulares. Entretanto, permitiu-lhe que tornasse pública uma informação, que é a seguinte. De uma forma mitigada, o sacerdote vivenciou, naquele dia, o fenômeno da iluminação da consciência. Várias revelações católicas anunciam que, em breve, todas as pessoas verão, ao mesmo tempo e individualmente, seus próprios pecados e o estado de sua alma, tal como ela é vista aos olhos de Deus. E esse acontecimento é chamado de iluminação das consciências. Na profecia de Nossa Senhora em Garabandal, a mais conhecida sobre o tema, o evento em que isso ocorrerá é chamado de aviso. As revelações anunciam que esse será um momento terrível, de muita dor e arrependimento, mas também de conversão. Os bons e humildes, diante dos próprios erros, terão uma grande contrição e seu amor a Deus aumentará. Os maus e orgulhosos, pelo contrário, o odiarão ainda mais. Para vivermos melhor esse momento, portanto, devemos estar devidamente preparados com o sacramento da confissão em dia e exercitando as virtudes, especialmente a da humildade. A terceira revelação anunciada pelo anjo aconteceu recentemente, no dia 12 de dezembro de 2023, e será o assunto da minha próxima publicação. Lembrando que dia 12 de dezembro de 2023 foi o dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Então aguardemos essa publicação, que deve ser bastante significativa. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, agora segue meu comentário meditado preliminar. Inicialmente, penso que esta revelação ao padre Oliveira é mais uma comprovação da missão que Deus incumbiu a este padre, além das próprias respectivas, que são atributos ou atribuídas ao sacerdócio, que são seríssimas. Para nós, não devem interessar os motivos particulares do sinal que Nossa Senhora lhe transmitiu, porque são de cunho estritamente pessoal. Por se tratar de um sacerdote sério, com certeza não precisamos nos deter em curiosidades vãs e respeitar a privacidade do padre. O mais importante, com certeza, foi a anuência do seu diretor espiritual, que foi autorizar o padre Oliveira para o bem das almas, na minha ótica analítica, compartilhar conosco, através do Lucas Gelásio, a parte vital do sinal, que consistiu na revelação de que o padre Oliveira teve a vivência, mesmo de forma mitigada, mas a vivência espiritual da iluminação da consciência, que é o predito aviso de Garabandal, também conhecido por muitos estudiosos como o segundo Pentecostes. Conforme os relatos de algumas videntes de Garabandal, especial Conchita, e demais santos e santas, beatos e beatas, servos e servas de Deus, durante a experiência do aviso, a pessoa vê a sua vida passar como num filme, e o mais importante, vê o estado de sua alma, e por muitas vezes isso é dolorosíssimo. A parte mais importante, a espiritual, quer dizer, os pecados e o mal que está fazendo, a falta de caridade, ódios infundados, não perdoar, fazer acepção de pessoas, criar critérios infundados de pré-julgamentos, etc. A lista é vasta, e por consequência, o bem que está deixando de fazer para si mesmo, e aos seus irmãos e irmãs, neste vale de lágrimas. Sem se perdoar, sem perdoar o próximo, sendo uma pessoa fechada em si mesmo, e nos seus valores terrenos pré-concebidos, e distorcidos, em relação ao amor e à misericórdia, expressa por nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho. Também observo, e sublinho, que o fato do Padre Oliveira ter experimentado o aviso, claro, como é exposto, não no seu alto grau espiritual, que ocorrerá somente no dia, deste impactante, e importantíssimo, e até esperançoso, evento mundial, mas de qualquer forma, reitero mais uma vez, que esta é uma fortíssima comprovação do valor da missão que Deus confiou a este sacerdote. Penso que temos que incluí-lo em nossas orações pessoais, adorações e santas missas. Porque, na minha ótica, o tempo ainda irá demonstrar a amplitude desta missão do Padre Oliveira. Por fim, resumo sobre a profecia do aviso, predito pela Santíssima Virgem Maria em Garabandal. Segue uma síntese. Será um evento que Deus enviará ao mundo no ápice do caos, quando a humanidade mais necessitar de um urgente auxílio divino. E o aviso não terá anúncio prévio. Importante essa parte. Ao contrário dos dez segredos de Medjugorje, por exemplo, para você entender, esses dez segredos de Medjugorje serão anunciados com três dias de antecedência. Já o aviso será de repente, porque Deus deseja que seja assim. De forma surpresa, entre aspas. O aviso, quando acontecer, será dividido em duas partes. Basicamente, a primeira, chamada de física ou cósmica, será um forte estrondo, seguindo de um imenso clarão que serão sentidos no mundo inteiro. Como uma espécie de, entre aspas, despertador espiritual, despertador mundial. mas que não causará nenhum tipo de destruição na Terra, nem ao homem. A vidente Conchita Gonzales, principal vidente de Garabandal, disse que Nossa Senhora lhe mostrou esta parte do aviso e que parecia que eram duas estrelas se chocando. Parecia. Não são estrelas, certo? Mas que, ao se chocar-se, gerarão uma forte iluminação e um forte estrondo. E essa luminosidade, esse barulho, será sentido no mundo inteiro. E, em seguida, o principal efeito, que é o espiritual, que será o derramamento de uma unção especial do Espírito Santo sobre cada pessoa no mundo. Ninguém escapará do aviso. Sua duração será de alguns minutos. Dependendo de pessoa para pessoa, isso nem é evidente, tem certeza. Mas Conchita faz questão de salientar que o aviso não será um julgamento. Mas, como diz, um aviso, uma advertência espiritual, pessoal, para que as consciências sejam iluminadas. e purificadas, buscando, assim, o arrependimento e a conversão. Conchita também fala que, para o aviso não ser um julgamento, mas uma advertência, é a parte pedagógica do Espírito Santo, mostrando no que você tem que mudar. Conchita também disse que o aviso é uma espécie de preparação é uma espécie de preparação para a realização do grande milagre que Deus fará na colina de Los Pinos, Os Pinheiros, em Garabandal. Nossa Senhora disse que o milagre será o maior que seu filho fará sobre a terra após a sua ressurreição. E este previsto milagre será após o aviso que a Conchita Gonzales anuncie a data da realização com oito dias de antecedência. Esta é a previsão. Consta no conteúdo revelado. Maiores explicações sobre a revelação do sinal ao Padre Oliveira, que a parte principal é o aviso, nada pode ser mais importante do que isso. Adicunho pessoal do Padre não nos interessa, respeitemos a sua privacidade, mas em relação a esta revelação do aviso ao Padre Oliveira e nós sabemos de acordo com Garabandal que será quando o mundo mais precisar dele que Deus enviará o aviso nós juntamente faremos uma partilha em live e eu terei muitas explicações e discernimentos a partilhar com todos vocês. Certo? Rezemos pela missão do Padre Oliveira. Fica esse pedido. Nossa Senhora do Carmo de Garabandal intercedei por nós neste tempo de tribulações até o tempo do triunfo dos Sagrados Corações Jesus e Maria. Amém. Inscreva-se neste canal Deixe seu like Comente Ative as notificações E compartilhe mais este importante vídeo Abraços Paz e bem E sigamos unidos Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.